Música Quarta-feira, a reunião do Conselho-Ministro do NB Halao e do Palácio-Guverno aprova o programa Prioridade Governo Constitucional da Sianian que implementa durante o mandato a discussão durante a semana e a recém. Toda a gente, o programa Heracné, se lorou para o Parlamento Nacional quinta-semana onde discute no aprova. Loro Luquida, de semana ainda, discute esboço no seu primeiro-ministro, apresenta membros do Governo Autoto, Halao Redação, Adia, Atuta, Oi, é a única aprovação do Conselho dos Ministros. Depois, o Conselho dos Ministros aprova, mas que vai retomar o Parlamento Nacional. Loro Luquida, o Conselho dos Ministros considera-nos atuo o seu voto de confiança para o Parlamento. Loro Luquida, preparamos o Conselho dos Ministros e aprova o voto de confiança para o proponho do Parlamento. O programa NB Governo aprova, né, compõe o seu área principal, Nen Hanessan, afirma fila-fale Estado de Direito Democrático, desenvolvimento capital social, desenvolvimento economia, consolidação governativa no boa governação, no nosso combate à corrupção. O Conselho dos Ministros aprova o voto de confiança e da, ato propõe o Parlamento Nacional, né, fundamenta o seu compromisso firme no determinado Governo, ato implementa programas ho objetivos ato promove desenvolvimento, prosperidade no moresidiag ba cidadão Timorã. Agustin da Costa, Selina López, Xemén.